Estou arrasando nessa roupa! Eu deveria estar nas passarelas! Preciso exibir minha beleza! Uau! É a Annie! Hora de colocar meu time em campo! Você está maravilhosa! É melhor me aprontar pra aula! Não quero me atrasar! Espera! Jake, talvez a gente possa sair mais tarde! Qualquer pessoa fica bem de vestido! Quanto? Sério? Acho que vou ter que fazer de outra maneira! Ei, posso usar esse saco! Sim, vai dar! Olha, mãos à obra! Ficou melhor do que eu imaginava! Me sinto tão glamourosa! Mas tem mais uma coisa a ser feita! Oi, Jake! Uh, o tem aqui, Irene! Luna, que bom te ver! Estou adorando o novo visual! O que ela está vestindo? Parece um saco de lixo! Tricotar é tão relaxante! Mãe, dá uma olhada! Vai ter uma festa na escola! Deixa eu ver! Acho que você podia! Vou precisar de uma roupa nova! Não posso ir assim! Hum, deixa eu pensar! Eu já volto! Vou ficar esperando! Essa festa vai ser tão legal! Ah, mãe? O que você acha? Você vai ficar linda! Experimenta! Isso é uma piada? O que aconteceu com isso? Está cheio de buracos! Você não pode estar falando sério! Não vou usar isso de jeito nenhum! Você não pode me obrigar! Achei que você poderia dizer isso! Você não entende nada de moda! Vou dar outra olhada! Deve ter algo que você possa usar! Hum, talvez não! Espera um pouco! O que é isso? É um pedaço de papelão! Está um pouco empoeirado, mas ainda está bom! Podemos transformá-lo em algo especial! Oh, Annie! O que eu vou fazer? Isso vai resolver todos os nossos problemas! Tem certeza? Ele precisa ser adequado! Mas eu sei o que fazer! Não se mexa! Mãe, espera! Para! Que estranho! Eu sou um gênio! Você está deslumbrante! Uau! Como você fez isso! Ficou ótimo! Deixa eu fazer mais uma coisa! Vamos tirar esses óculos! Uau! Está tudo em passado! Mas estou me sentindo maravilhosa! Estou como uma modelo! Uh! Acho que comi um pouco de cabelo! Obrigada, mãe! Você é a melhor! Acho que sou! Preciso registrar esse momento! Faz uma pose! É melhor eu ir! Tchau, mãe! Ela está crescendo tão rápido! Adoro essa música! Não consigo parar de dançar! Ei, Brian! Posso pegar uma bebida para você? Assim! Que super festa! Eu estou tão feliz que o Brian está aqui! Sério! Olha ele! Ele é perfeito! Eu poderia ver ele dançar o dia todo! Quem diria que ele tinha ritmo? Que ele é tão lindo! Ah, não! Minha saia! Está arruinada! Que desastre! O que eu vou fazer? Espera! Tive uma ideia! Posso usar minha camisa? Sim, vai dar! Pensando bem... Achei que daria! Estou suando muito! Ufa! Está ficando quente aqui! Espera! É isso? Preciso ser rápida! Vamos lá! Cadê? Peguei! Mãos à obra! Vou fechar o botão superior das duas camisas! Aí as envolvo na minha cintura! Vai dar perfeitamente! Agora vou abutuá-las! Preciso esconder a minha saia! Foram todas! Depois vou virar os colarinhos! E colocar um cinto! Isso vai manter no lugar! Usarei os colarinhos para escondê-lo! Mas e as mangas? Ah, já sei! Vou amarrá-las atrás! Uau! Ficou muito bom! Brian! Peguei seu refri! Bem, o que eu precisava! Uh, gostei do seu look! Mesma? Uau! Eu mesma fiz! Sim, tá bem moderna! Espera um pouco! Ah, que ela não me parece estranha! Onde foi parar a minha camisa? O que está acontecendo? Vamos dançar! Boa ideia! Ah, que noite maravilhosa! Sonhei que tinha ainda mais dinheiro! Foi ótimo! Esperem! Isso não está certo! Onde estão as minhas calças? Não estou bem vestido! O que eu vou fazer? Ah, já sei! Vou fazer umas comprinhas online! Hum, aqui tem tantas opções! Gostei! Uau! Que rápido! Quero mais! Gastar dinheiro é divertido! Mais! 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 Será que já chega? Uau! Veja todas essas roupas! Meu gerente do banco vai ficar furioso! Mas eu não me arrependo de nada! Espere! As calças? Ah, aqui estão elas! Vou experimentar! Uh-oh! Isso pode ter sido um erro! Ah! Oh, vi minha vida passando diante dos meus olhos! Onde estão as calças? Espero que todo esse trabalho valha a pena! Muito bom! Elas ficarão ótimas em mim! Hum! Adoro cereais! É a melhor maneira de começar o dia! Não consigo comer mais nada! Hum, talvez eu leia o jornal! Fique em dia com as antigas fofocas! Não tenho mais nada pra fazer! O que será que tem aqui? Hum, interessante! Uau! Eu não sabia disso! É mesmo? Fascinante! A gente aprende algo novo todos os dias! Não consigo parar de ler! Uau! Ai! Isso doeu! O que aconteceu? Espere um segundo! Há fios por toda parte! De onde saiu isso? Vou seguir o fio! Uh! Acho que sei onde tudo começou! Eram minhas calças favoritas! Estão arruinadas! Oh não! Não posso comprar outra nova! Mas talvez eu possa consertar! Vale a pena tentar! Vou pegar meu kit de costura! Deve haver algo que eu posso usar aqui! Vejamos! Uh! Aqui tem uma linha! Mas não é muita! Isso não vai servir! O que mais? Hum! Um alfinete de segurança! Pode ser útil! Só há uma maneira de descobrir! Esse buraco é grande! E vou deixá-lo ainda maior! Vou cortar ao longo da costura! Descendo pela perna! Assim mesmo! Agora vou precisar dos alfinetes de segurança! Vou colocando assim! E fecho! Faço isso em toda a extensão da costura! Mantendo a mesma distância entre cada alfinete! Isso deve ser suficiente! Uau! Acho que ficou ótimo! Me sinto tão fashion! Eu deveria estar em uma passarela! As pessoas pagariam muita grana por esses jeans! Agora, onde eu estava mesmo? Eu adoro sorvete! É que... Mandei vir de avião da Itália especialmente pra mim! Veja aquilo! Mas eu vou saborear o meu sorvete! Hum! Hum! Não! Manchou minha jaqueta! Que mundo cruel! Haha! Isso foi engraçado! Sim! Acho que você tem razão! Você me pegou o sorvete! Acho que é melhor trocar de roupa! Não posso mais usar isso! Deve ser jogado no lixo! E não estou curtindo essa também! Tem que ir junto! Agora sim me sinto bem! Você é tão modesto! Espere um pouco! Ah! Qual é? É melhor eu trocar minha blusa! Hum! Como ele fez isso? Ele é como um feiticeiro ou algo assim? Uh! Já sei! Vou começar virando meu top! Depois coloco a blusa sobre um dos ombros! Puxo as mangas pra trás! E amarro elas juntas! Confiro se ficou firme! Agora pego a parte inferior! Enrolo em minha cintura! Eu amarro em um nó! E é isso! Um lindo top assimétrico! Tenho que ir! Eu deveria ter pensado nisso antes! Uou! Gostei do seu estilo! Eu tô tão entediada! Odeio essa aula! E aí, damas! Sim! Sou eu mesmo! Estou bem vestido! E me sentindo bem! Dê uma olhada no meu pingente! Uau! Você está incrível! Não estou impressionada! Você precisa melhorar seu gosto por sapatos! Dê uma olhada nisso aqui! Eles são únicos! O quê? Não! Não pode ser! Eu deveria ser o mais estiloso! Minha reputação está em frangalhos! Espere um pouco! Tive uma ideia! Sim! Esse é o meu momento de brilhar! Coloco meu sapato bem aqui! Depois pego uma cola em bastão! E espalho no meu sapato! Não quero que a cola seque! Preciso trabalhar rápido! Vou espalhar purpurina sobre a cola! Todo mundo precisa de um pouco de brilho na vida! Vou escolher a prata! Gosto tanto dela quanto da dourada! Agora preciso acrescentar alguns acessórios! Esvaziei a minha caixa de joias! Isso realmente fará a diferença! É muito emocionante! Uau! Como ficou! Aham! Dê uma boa olhada! Muito legal, não é? Acho que ficaram ok! Uau! Eu adorei! Quero um parigual! Minhas botas são tão básicas! Hum! Deve haver algo que eu possa fazer! Aham! Já sei! Chegou a hora de dar uma repaginada nas minhas botas! Só preciso de um marcador! Começo desenhando uma linha pontilhada! Parece bom! Agora recorto seguindo a linha! Fiquei com um lindo sapatinho! Mas ainda não terminei! Vou acrescentar esses pequenos adesivos! Eles criam um padrão bonito! Acho que tenho sandálias novas e charmosas! Já posso exibi-las! Ei! Dê uma olhada aqui! Eu mesma que fiz! Hã? O quê? Uou! Muito legal, Madison! Sim! Quem é o seu designer? Tenho certeza de que vi isso em Paris! Sim! É exatamente de onde elas vieram! Adeus calçados de usar em casa! E olá sapatos pra usar na rua! Vamos ver! Estes? Oh! Estão bem fora de moda! Que tal esse par? Oh! Certo que não! Não! Eca! O que é isso? De 2019? E a cola quente! Agora sim! Mas primeiro eu preciso de um molde! Oh! Meus dedos dos pés não são fofos! Olha pra eles! É agora que a diversão começa de verdade! Comece a derramar cola sobre os dedinhos! Escolhi com glitter dourado! Minha cor favorita, obviamente! E quando secar, é só remover! Alguém quer dedos dos pés dourados? E são exclusivos! Assim como eu! Sai daqui! Uau! Sapatos novos! Ok! Adoro uma boa mistura pra combinar! E são do meu tamanho também! Mas posso deixá-los ainda melhores! Ainda dá pra ver o salto! Lindos! E não custou nada! Que tal meus anéis novos? Eu sempre gosto de me agradar! Uau! Ouro pra mim nunca é demais! Uau! Adoro colecionar peças antigas! Que relógio! É a coisa mais cara aqui! O quê? Ela está tentando dizer alguma coisa? Não estou entendendo! Hã? É uma carta! O que será que está escrito? Só tem um jeito de descobrir! Acho que é pra um desfile de moda! Acertou! E aí? Temos que ir! Ok! Mas primeiro, os acessórios! Não tenho nada parecido com isso! É tudo de grife? Eu nem tenho bolsa! Ah! Não! O que tem aqui dentro? Hum! Ah! Não! E aqui! Uau! A Ellie usa calcinha de vovó! Já sei! Calçola! Eu! Ai! Peguei! O que aconteceu? Sim! É hora do design! Mas primeiro, corte essa parte do meio! Assim é mais higiênico! Perfeito! E simplesmente, vira um top! Sunny! O que foi isso? É a minha mini blusa nova! É linda mesmo! Estou inspirada! Também vou mudar tudo! Olha o que esse cinto pode fazer! Aqui! Olha como eu coloquei! Tem que torcer e amarrar com cuidado! Tem que torcer e amarrar com cuidado! Depois passo por aqui e aqui! E então só mais uma! Prontinho! Prontinho! Como estou! Uau! Ficou incrível! Serviu perfeitamente em você! Eu sei! Vamos dar fora daqui! Minha nossa! Sorria! Eu posso me acostumar com isso! Beijinhos! Então você coloca o 2 aqui! É assim que se calcula o X! Hey! Um show de rock? É hoje à noite! Olha! Temos que ir! Uau! Vamos nos arrumar! Espere um pouco! Tenho que usar minhas argolas! E minha tiara, claro! Duh! Porque eu sou uma princesa! Uma princesa radical! Com certeza! Espere! Preciso acabar com esse brilho! Ah! 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 Esse foi forte! É! Eca! Ah! Não! Isso não é nada bom! É! É bem nojento! Hum! Espere! Olha! Coloque isso! Ok! Não tenho certeza! Vírio! Ah! Ok! Isso! Assim! Mesmo? Agora puxe pra trás do pescoço! Ah! Ok! Assim! Uau! Ficou super chique! Gostou? Arrasou! Bem... Acho que vou usar isso! Sem graça! Nunca serei descolado o suficiente pra isso! Mas nem toda esperança está perdida! Precisa transformar uma camiseta simples em uma bacana? É só passar o ferro sobre um desenho legal! O papel encerado funciona muito bem! Basta retirá-lo e é hora de arrasar! Legal, né? Uau! Eu achei! Yeah! Quero usar meu colar? Eu? Claro! Vai ficar legal em você! Que demais! Vamos arrasar! Hum! Parece bem legal! E essa promoção? Ah! Quem é? Não creio! Tenho encontro hoje à noite! Tenho que me arrumar! Primeiro as roupas! Ah! Não! Vou usar essa! Ah não! Uma mancha! Mas essa é minha melhor calça! O que eu vou vestir agora? É impressão minha ou parece uma borboleta? Talvez eu possa melhorá-la! Hora da borboleta! Linda! Agora vou colocá-la neste bloco! Rápido! Antes que seque! Agora pinto sobre a borboleta! Escolhi a cor preta! E antes de secar, carimbo no tecido! Posso fazer quantas quiser! Eu quero muitas! Cubro as figuras com papel encerado! E passo o ferro de passar roupa sobre elas! Depois de fazer isso por um tempo, estará pronto! São lindas ou não? E ninguém mais tem igual! Super exclusiva! Ok! Estou pronta! 2004, 2005... Hã? Senhorita L! Você recebeu uma mensagem! Pode vir! Obrigada! Tenha um bom dia! Um encontro? Isso é uma emergência! É uma ocasião pro meu perfume chique! Oh! Minha bolsa! Ai! O que eu fiz? Oh, não! Devo cancelar? Oi! Não vou poder ir! Na verdade, deixa pra lá! Isso é perfeito! Primeiro vou cortar ao longo da costura! Depois passo cola pra tecido aqui! Dobro e prendo! Quando estiver seco, faço dois furos! E aplico essas peças de metal! Cuido pra que fiquem firmes! Depois vem a corrente de ouro! Passo o cordão por toda a extensão! E fecho! Que lindeza, né? Tudo pronto! Isso é que eu chamo de um feliz acidente! Bem melhor! O encontro está oficialmente marcado! Quase me esqueci! Que dia incrível! Que dia incrível! Me diverti muito! Uau! Doeu! Ainda bem que não tinha ninguém por perto pra ver! Oh não! Meu vestido! Rasgou! Hum! Acho que posso dar um jeito nisso! A mãe natureza ficaria orgulhosa! E eu também! Não acredito que dormi demais! Mas cheguei à escola no horário! Vou me trocar pra aula de ginástica! Pelo menos lembrei de trazer as roupas! Vou jogar bola! Ei! Cheguei! Olha essa bagunça! Essas crianças insuportáveis nunca arrumam nada! E isso tudo pode ir pro lixo! O trabalho da faxineira nunca termina! O que eles fariam sem mim? Provavelmente contratariam outra faxineira! Enfim! Meu trabalho aqui está pronto! Que jogo incrível! Hora de me vestir! Espera um pouco! Cadê o resto das minhas roupas? Estavam bem aqui! Não podem ter simplesmente desaparecido! Isso é terrível! Não posso ir pra aula assim! É meu cachecol! Ele pode ser útil! Vou dobrar ao meio! Depois enrolo na cintura! Primeiro essa ponta e depois a outra! Vou precisar do meu elástico de cabelo! Vou prender com o elástico e escondo ele com o tecido! Assim ficará bem no lugar! Uou! Amei! Pelo menos meus sapatos ainda estão aqui! Tô arrasando! Ufa! Que dia! Limpei a casa! Aspirei por tudo! Agora é hora de lavar a roupa! Parece que não parei o dia todo! Mas precisa ser feito! Pelo menos está quase pronto! Só falta mais uma coisa pra passar! Aí vou poder relaxar! Talvez eu assista um filme! Tem alguém me ligando! Vou atender! Alô? Oi! Tudo bem? Sério? A Mindy fez o quê? Que engraçado! Vamos sair pra almoçar! Espera! Que cheiro é esse? Tem cheiro de queimado! Não! O ferro! Ai! Minha blusa! Um buraco nela! Não posso mais usar! Ou será que posso? Tive uma ideia! Só preciso de um pouco de inspiração! Deixa eu ver! Ah! Isso é lindo! Que colorido! Vou colocar sobre o buraco! Agora eu preciso de um filme plástico! Que vou usar pra cobrir a imagem! Vou cortar o excesso! Terminei! Depois vou precisar de um pedaço de papel à prova de calor! Ele vai sobre o plástico! Que precisa ser completamente coberto! Vamos esquentar as coisas! Vou passar o ferro sobre a imagem! Vou deixá-la bem lisa! Assim está bom! Sou profissional com o ferro! Espero que tenha funcionado! Vou retirar o papel! Bem como eu planejei! Uou! Eu deveria queimar mais blusas! Agora sou uma designer de moda! Estou atrasada! Esses sapatos vão servir! Ficou bom! Que bolsa devo levar? Acessórios são tudo! Essa combina com o meu vestido! Agora não tenho certeza! Não vai dar! Qual mais tem aqui? É boa! Mas não passa no teste do sapato! Vai ficar em casa! Essa pode funcionar! Amo essa cor! Mas não é tudo aquilo! Essa não, com certeza! Não! De jeito nenhum! Sem chance! Olhei todas as minhas bolsas! Nenhuma combina com a minha roupa! Será que eu preciso de uma bolsa mesmo? Posso simplesmente levar as coisas na mão? Hum... Talvez não! Espera um pouco! Perfeito! Tenho um plano! Vou colocar meu dinheiro na bolsa! E não posso esquecer das maquiagens! Coube tudo! Eba! Estou muito feliz! Agora sim! E meus sapatos são incríveis! Agora posso ir jantar! Estou acordada! Pode parar! Estava tendo um sonho perfeito! Não consigo gostar de manhãs! Pense em um dia daqueles! Vou precisar lavar o cabelo! Vou tentar de novo! Agora sim! Uma soprada rápida com um secador! Espera! Minha pele está tão sem brilho! Tudo bem! Eu tenho a coisa certa! Vou aplicar essa máscara facial! Ela vai dar um jeito! É como um creme milagroso! Minha pele ficará reluzindo! Não posso esquecer do nariz! Cada coisa que a gente tem que fazer pra ficar linda... Hum... Vou precisar de mais! Lá se vai meu sono da beleza! Ufa! Foi um trabalho pesado! Estou muito cansada! Vou fechar os olhos um pouquinho! Os unicórnios não podem dirigir! Hã? Devo ter adormecido! Que... Que horas são? Não! Não pode ser! Deixei a máscara por muito tempo! Não tá saindo! Por que todos estão me olhando? Pelo menos ficarei bem nas fotos! Dizem pra envelhecer com elegância! Não! Não posso deixar isso acontecer! Ok! Pense! Deve ter algo que eu possa fazer! Um aspirador de pó! É claro! Vou aspirá-la do meu rosto! É a única solução! Pode me desejar sorte! Ei! Tá funcionando! Tá saindo! Que fácil! E a sensação é engraçada! Tô quase terminando! Pronto! Saiu tudo! Minha pele está impecável! Tem mais uma coisa pra fazer! Você pode ir pro lixo! É nosso segredinho, ok? E isso vai ficar ótimo aqui! Todo mundo adora melancia! E vai dar um toque tropical à minha festa! Vamos soltar as cortinas! Acho que isso é tudo! Ficou bonito! Espere! Quase me esqueci de algo! Minha melancia! É linda! Vou levá-la pra sala de estar! Uou! Não! Por que o mundo é tão cruel? O que eu vou fazer agora? Já sei! A loja tá fechada! Mas eu preciso de uma melancia! Vou procurar em outro lugar! Isso não parece bom! Talvez eu tenha mais sorte aqui! Essa pode ter sido uma má ideia! Até que enfim! Melancias deliciosas! Veja minha camiseta! Isso não é importante agora! Espere! Não tenho uma bolsa! Como vou carregar? Mas talvez eu não precise de uma! Se eu fizer mais alguns buracos na minha camiseta, posso usá-la! Bem, já está arruinada mesmo! Ok! Isso deve dar! Vou tirá-la e virar de cabeça pra baixo! Agora dou um nó aqui! Vai funcionar perfeitamente! A melancia vai caber aqui! E eu posso levá-la pra casa! É exatamente o que eu preciso! Vamos lá! Chegamos em casa inteirinhas! E a melancia vai ficar bem aqui! Isso foi realmente muito útil! Ei! Isso é melancia? Não! Eu quero uma fatia! Tá tão suculenta! Hum! Que delícia! Hora de tirar o lixo! Tô tão cansada! Eu preciso de um dia de descanso! Que fedor! Não! É o Chris! Não posso deixar ele me ver assim! Isso! Eu sou um lixo! Preciso pensar em algo e rápido! Por que ele tinha que sentar lá? Vou me esconder aqui até ele sair! Vamos, Chris! Sai! Sai! Oh, não! Ele tá vindo pra cá! O que eu vou fazer? Só uma coisa a se fazer! O quê? Eu não acredito! Tô indo! Ai! Agora eu realmente pareço um lixo! Mas pelo menos não passei vergonha! Não! Essa é uma má ideia! Vamos! Pense! Deve haver algo que eu possa fazer! Talvez eu possa usar algum lixo! Tempos desesperadores requerem medidas desesperadas! Quer dizer, isso não é o pior! O quê? Eu não acredito! Você está bem, irmão? Sim! Vai embora! Espera! Espere! Eu te conheço? Luna? Oi, Chris! Oh, o que você tá fazendo? Você parece uma sem teto! Você não precisa ser mal! Você é uma babaca! Ele é tão mal! Não! Não pode ser tão difícil assim! Ai, que chato! Olá! Olá! O quê? Eu preciso desse vestido! Eu troco com você! Você é maluca! Achei que seria um bom negócio! Espere! Acho que já sei! Vou tirar os braços das mangas! E passá-los pela gola da camiseta! Em seguida, junto as mangas na frente! E amarro-as ao redor do pescoço! Ficou muito fofo, né? Meu cabelo! Assim está bem melhor! O quê? Não acredito! Tô indo! Ah, Chris? Ei, volte aqui! Olá! Como vai? Oi, Luna! Você está linda! Que bom que você notou! Ai, meu Deus! Ele é tão engraçado! Ai, eu acabei de receber a mensagem mais doce! Não creio! Veja! O Chris me convidou pra sair! O quê? Ficou com ciúmes? Espere! Veja isso! O Chris também me convidou pra sair! O Chris também me convidou pra sair! Como ele pode fazer isso comigo? Homens! Deve haver algum engano! Pois é! Por que ele te pediria em namoro? Só uma de nós pode namorar o Chris, ok? Ok! E vai ser eu! Sim, certo! Veremos! Eu vou impressionar o Chris! Eu também posso fazer isso! Eu ia usar esse batom! Nossa, que pena! Isso não é um problema! Eu amo esses brincos! Eu não gostava deles mesmo! Estes têm muito mais classe! Diga isso pra si mesma! Estou pegando a minha bolsa! Eu também! Hum! Essa! Você tá de brincadeira? Parece barata mesmo! Esse jean sempre fica bem! Ele é meu! Não, não é! Solte! Eu vi primeiro! Pare! Me dê! Olha o que você fez! Pode ficar com isso! Boa sorte! Mas! Mas! O que eu vou fazer agora? Não dá pra usar isso! A não ser que... Preciso fazer um buraco ainda maior! Agora vou deslizar meus braços pelas pernas! E passar minha cabeça pelo buraco! Bem assim! Puxo pra baixo! Uau! Ficou incrível! Está na hora de ir! Não tão rápido! Ficou bonito, não? Admito que estou impressionada! Até mais! Me deixa passar! Chris? Com quem ele tá? Oi! Ei, meninas! Eles são gêmeos! Vamos esquecer isso! Primeiro você! Tô aqui esperando a Mindy! Ela chegou! Tenho que ir! Oi! Como vai? Vamos indo? Hã? Eu não consigo me levantar! Isso é estranho! Na verdade, é pior! É tinta molhada! Não! Eu não vi a escrita! Por que isso tinha que acontecer comigo? Eu não consigo levantar! Tô presa no banco! Isso acontece mais do que você pensa! O que eu faço? Espere! Eu usei tinta ou cola? Ups! Arraja naturalmente! Não adianta! Eu vou ficar aqui! Espere! Talvez eu possa ajudar! Eu pensei que isso funcionaria! Poxa! Tá difícil! Vamos! Sai do meu banco! Ufa! Quanta força! Isso foi exaustivo! Eu que o diga! Como está? Me diga a verdade! Tá horrível, né? Terrível! Espere! Acho que posso dar um jeito! Só preciso de alguns suprimentos! Eu vou pegar isso! Eu adoro essa calça! Ok! É o trabalho! Confie em mim! Vou porrifar sua calça jeans com a tinta! E vou usar alguns stencils! Isso vai ficar ótimo! Mais algumas listras aqui embaixo! Vai ficar perfeito! Eu deveria ser uma estilista! A parte de trás está pronta! Agora vamos para a frente! Esse pedaço de cartão impedirá qualquer borrão na sua pele! E você deveria me pagar por isso! Ok! Vou adicionar mais alguns detalhes! E é isso! Prontinho! O que você acha? Oh! Nossa! Que fantástico! Não acredito que tenha uma calça personalizada! Você é um gênio! Amizade é pra isso! Ok! Vamos! Cadê a minha tinta? Deve estar por aí em algum lugar! Não posso perdê-la! Oh-oh! Acabei de cometer um grande erro! Bom dia, mundo! Hoje vai ser um ótimo dia! E espero que seja tão divertido quanto o meu look! Oh! Calma! Espera! Oh, não! Eu vou cair! Oh, não! Me desculpa! Está tudo bem? Não vi você aí! Geralmente eu ando super bem de patins, mas... Nossos calçados ficaram fofos juntos! Não posso ficar brava com alguém que adora rosa! Obrigada pela compreensão! Ei, olha! Rodinhas rosa! Ok! Preciso delas! Tipo agora! Bora lá! Vende o skate pra mim! Maravilha! Valeu! Ele é meu agora! Mas quero fazer algumas mudanças! Entendeu a ideia? Vou colocar as rodinhas debaixo dos crocs! Assim também vou ter um patins! Mas vou fazer ele ficar um pouco mais confortável! Quem é que resiste a esses pelinhos rosa? E a pedrinhas brilhantes! Bem, por que não? Oh! Não ficou maravilhoso? Mas dá um trabalhão pra fazer! Pronto! Acelerar foi uma ótima ideia! E assim ficou tudo pronto! Encantador, não é mesmo? Agora só preciso tomar cuidado pra não cair! Mas acho que consigo fazer isso! Preparar! Apontar! Já! Vamos nessa! Viu só? É super divertido! Amigas que patinam juntas permanecem juntas! Uau! Tô arrasando com essa calça nova! Oh! É o Kevin! Ele quer me encontrar no parque! E minha roupa tá simplesmente perfeita! Tomara que ele goste também! Lá vou eu! Tô tão empolgada! Vai ser o melhor dia de todos! Já começou super bem! Olá, amiguinho! Tenha um excelente dia! Oh! Oh! Upsis! Ah não! O que você fez? Tchau! Ah! Não acredito nisso! É o Kevin! Não quero que ele me veja assim! Oh! Parada aí! O que é isso? O menino manchou minha blusa de chocolate! Que coisa horrível! Mas algo me diz que posso consertar! Hã? Como? Espere pra ver minha mágica! Primeiro, preciso de tinta marrom! Vou aplicar usando essa esponja! Tá vendo como o círculo tá sólido agora? Agora eu coloco tinta em uma escova! E eu uso nas bordas, pra deixá-las menos rígidas! Faço movimentos curtos pra dentro e pra fora! Pronto! Ficou muito bom! E assim que estiver tudo pronto, uso um tom mais claro de marrom! Assim vai dar contraste! Em seguida, pego um cotonete e uso pra passar tinta preta aqui e aqui! Você já adivinhou o que tô tentando fazer aqui? Não se esqueça da boquinha! E vai ficar ainda mais lindinho se usar óculos! Oh! Ficou muito melhor do que uma mancha! E já que estamos pintando, bora desenhar um chapéu pra ele! Mas vai levar um tempinho pra preencher! Ok! Tô quase terminando! Não posso esquecer dos cantinhos! Agora é só usar vermelho escuro pra definir a aba! E dá pra fazer uma estampa com ele também! Vou acrescentar uma linda mensagem em cima! E pronto! Tcharam! Uau! Ficou incrível! Quem diria que tudo começou com uma mancha! Ok! Preciso ir! Tchau! Adeus, ursinho! Ei! Quer mais um? Hum! Aqui está! Bom trabalho! Hum! Obrigado! Toca aqui! Devo ir de amarelo? Ou de rosa? Amarelo, com certeza! Que barulho é esse? Ah não! A mamãe já chegou! Preciso esconder minha roupa de festa! Shhh! Ela nunca vai saber que sair! Hum! Tudo parece estar em ordem por aqui! A Mickey já está dormindo! Uau! Ela está mesmo exausta! Bons sonhos, minha garotinha! É melhor eu ir dormir também! Não acredito que deu certo! Acredito que deu certo! Agora só preciso dar o fora daqui! Por favor, não caia! Por favor, não caia! Ah! Uou! Um pouquinho de sujeira não faz mal! Uh! Esse lugar é incrível! Mas esse pijama não! Ainda bem que dá pra adaptar! Vocês não acharam que eu iria ficar de pijama no clube, né? Só vou tirar meu braço daqui! E enrolar a manga assim! Veja só que elegante que ficou! Nem dá pra saber que é um pijama! Bem, só falta uma coisa! Sim! Vou dançar a noite toda! Abra um espaço pra mim, meninas! Esse DJ tá arrasando! Oh yeah! Vou deslizar pro lado assim! Oh! Desculpa! Mickey? É você? É... A fruta não cai longe do pé mesmo! Espera! Sei umas dancinhas legais também! Oh! É! Tô vendo! Essa noite vai entrar pra história! Uh! Hoje vou arrasar na escola! Ah! Credo! Minha nossa! Hora de trocar de look! Vamos ver aqui! Vou de verde ou de vermelho? Aham! Né! Ah! Deixa pra lá! Porque parece que um rato roeu todas as minhas roupas! Será que tem alguma coisa que presta aqui? O que será que vão ver nessa aqui? Hilário! Mas não! É tudo que eu tenho? Uau! Essa cor é maravilhosa! Me dá! Esses furos são super fashionistas, não é mesmo? É! Como eu fiquei com essa cor, hein? Fiquei até bonita! Pronto! Uau! Simplesmente maravilhosa! Legal! Vamos lá! Vamos, Mandy! Tá na hora! Hã? Mas que bagunça é essa, hein? Foi uma emergência de moda! Passou algum furacão por aqui? O que tem de errado com a minha roupa? Hum! Espera! Por que você não veste isso? Quê? A sua camisa? Pode ficar! Não vai ficar legal em mim! Experimente pra ver, ok? Ah, sim! Combi direitinho, aham! Ah, com licença! Valeu pela ajuda! Ah, que coisa horrível! Mas pensando bem... Tá pra fazer uma limonada com esse limão! Essa manga precisa de uma adaptação! Agora virou uma nova blusa! Bora passar pelo teste de moda! Uau! Que blusa legal! Você tem que contar pra gente onde comprou! Uau! Bem, na verdade ela é exclusiva! Não é, pessoal? Ah, espere! Acho que é aqui! Pode entrar! Divirtam-se, senhoritas! Hã? Só é permitido entrar com vestido? Acho que isso quer dizer que tô liberada! Você vai me abandonar aqui? É, vou embora! Olá, moço! Pode abrir, por favor! Tô pronta pra curtir! Não vai me deixar entrar? Sem vestido, sem festa! E agora? Seu dinheiro não muda nada, moça! Que? Ok, ok! Entendi! Toma! Eu disse que seu dinheiro não muda nada! Ah! Já sei! Que tal fazermos uma pequena troca? Bem, acho que posso fazer isso! Pode passar esse ouro pra cá! Parece que temos um acordo, então! Não pode me dar! Vamos modificar as coisas um pouco, ok? Abotou a camisa na cintura e continue descendo! Assim que terminar, pegue as mangas e amarre nas costas! Um simples nó com laço fica bom! Viu só? Não é uma gracinha? Parece que foi feito pra ficar aqui! Só falta mais uma coisa! Ok, vamos nos livrar dessa calça! Ela não combina com o resto do look! Mas as meias vão ficar! Com esses sapatos fofos, você terá um look deslumbrante! Agora é hora de dançar! E aí, o que achou? Super legal pra uma camisa sem graça, hein? Até mais! Impressionante! E eu saí ganhando! Demais! Uau, esse lugar é incrível! E pensar que quase não consegui entrar! Uau, essa saia vai te matar! Tá demais, hein, gata? Nunca vi nada igual! Obrigada! Agora vamos curtir! Tchim, tchim, meninas! Uhul! Uau, que lugar incrível! Um jeito perfeito de começar o fim de semana, né? Está pensando no mesmo que eu? Ah, nem precisa falar! Já entendi! Ok! E aí, cara? Beleza? Dois mini x-cakes? Coloca no cartão, amigão! Ah, não aceitamos esse! Ah, e este? Bingo! Valeu! Hum! E trouxe seu sabor preferido! Grace? Ah? Oh, ei! Ah, o que você está fazendo? Oh! Sinto muito! Mas já que estou aqui... Não acredito que o Jake fez isso! Ah! Não vou tolerar! Isso é inaceitável! Preciso ficar ainda mais incrível! Isso, vamos! Vamos! De cima até embaixo! Agora é que a verdadeira mágica acontece! Um nó duplo para ficar mais firme! Depois faço isso! E enrolo um pouco as mangas! É preciso enrolar bem, caso elas sejam grandes! Que gracinha de blusa, não? Estou parecendo uma modelo! Ahem... Jake? Ainda ocupado, entendi! Vou esperar até ele notar! Grace? Isso é! Assim vai entrar mosquito, bebê! Espera! E eu? Odeio minhas roupas! Aposto que consigo fazer isso também! Oh! Uau! Pois é, eu costumo causar esse efeito! Que tal um late por conta da casa? Bem, hora de tirar uma soneca, ursinho! Temos um longo dia pela frente! Ah! Ei! O que tá acontecendo? Viu só? Ah! É dia de rock, bebê! Uhul! Muito bom! Você está treinando bastante, hein? Um show gratuito de rock no meu quarto! Olha só como os dedos dele dançam sobre as cordas! Uhul! Yeah! Vamos botar pra quebrar! Isso! Vamos arrasar! Ah! Opa! Os ursinhos de goma! Oh! Acho que estão todos no chão agora! Não posso desperdiçar os azuis! Stacy! Não! Que foi? Espera! Não fique triste! Mas todas as minhas balas! Oh! Ah! Isso é muito injusto! Agora estou me sentindo mal! Isso! Está vendo este anel de silicone? Moni, coloque as balinhas dentro da fenda! Uma ao lado da outra! Até fechar! Assim que terminar, despeje um gel líquido sobre elas! Faça isso bem devagar pra cobrir todos os ursinhos! E assim que tiver terminado, você terá uma linda pulseira! Rock and roll, bebê! Hã? Pra mim? Me dá seu pulso! Agora você sempre vai ter seus ursinhos! Demais! Uhul! Valeu, bro! Toca aqui! Legal! Agora só falta uma coisinha! O quê? Tem uma camisa irada pra você! Ah! Pra mim? É! Ficou um arraso, mano! Sou um homem de verdade, veste rosa! Ei! Eu vim pra treinar! Assim? Inaceitável! Vá se trocar! Trocar? Oh! Mas eu só tenho essa roupa! Leia! Leia! Posso usar uma roupa esportiva? Uau! Já volto! Adoro essa coisinha! Prontinho! Você está vendo gelo por aqui? Você disse roupa esportiva! Deixa queimar! Assim tá melhor? Não! 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 Essa garota é inacreditável! Ufa! O que foi agora? Que tal? Eu não ganho pra isso! E agora? Não! É sério! É isso aí! Vamos nos mexer! Bem... Não! Ah! Beleza! Agora vai! E que tal agora? Estou perdendo o controle! Acalme-se! Você não entende as regras? Ai! Não precisa gritar! O que eu faço agora? Perdidos e achados? Parece promissor! Mas alguma dessas coisas presta? Ah! Não! Vamos! Agora sim! Só preciso fazer alguns ajustes! Pego a tesoura e corto pra cima! Assim! Paro no meio! Depois viro! E abro aqui! Agora é só vestir! Incrível! Roupa esportiva que fala, né? Nossa! Que lindo! Eu que fiz! Gostei do estilo! Valeu, amiga! Oh! Preciso ir! Tô pronta! Hum! Ficou até sem fala, né? Quem sou eu pra julgar? Agora vamos treinar! Um! Dois! Hã? Mas já? Mal começamos! Ah! Olá, pessoal! Esta é a Gina! Uau! Oi! Eu estou tão nervosa! E agora, dei um oi para a Grace! Olá, pessoal! Prontos pra votar? Qual look é melhor? Comentários aí embaixo! Uma mensagem do Matthew? Opa! Não! Espera! Ele quer um encontro hoje! Yay! Mas antes, vamos ao visual! Oh! Olá! Procurando algumas roupas, não é? Eu... Eu tenho um encontro, viu? Ah! Eu tenho algo perfeito pra você! Horrível! Isso! Isso é um não, com certeza! Agora experimente isso, certo? Uhum! Bem, não ficou um doce! Muito modesto, claro! E o que é um look sem pérolas? É realmente necessário, mãe? Ai, que antiquado! Oh! Postura, menina! Oh! Eles crescem tão rápido! Ah! Pérolas estúpidas! Do coberta da cabeça aos pés! Ah! Já sei! Menos tecido e tudo vai ficar bem! Quer dizer, muito menos nesse caso! Ei! Um pouquinho de pele nunca fez mal a ninguém! Ah! Muito melhor! E chega de mangas! Ou de blusa comprida, né? Ok! Agora que o sutiã está firme, deslizo as mangas pra cima outra vez! Legal, certo? Matthew? Você me reconheceu, né? Não, exatamente! Quer dizer... É o mesmo cara? Então... Ah, sim! Com certeza fui enganada! Oi, Gina! Preparada pro nosso encontro? Um minuto! Dois de vocês? Ei! O que você tá fazendo aqui? Sim! Foi o que eu pensei! Com certeza tô aliviada! Eu deveria ter mencionado que eu tinha um gêmeo! Sim, mas tá tudo bem! Nossa! Olha só! E essa alça? Deixa pra lá! Ai! Foi estranho! Ei! Bom te ver, Stacey! Oh-oh! Ai! Ai! Sinto muito! Tudo bem! Oh, ei! Ela tá bem! Ei! Será que eu viajei no tempo? O que há de errado? Ah, bem... Esta alça tá me causando problemas! Ah, eu prefiro look sem alças! Mas como? Oh, apenas um truque simples, mas funciona! Pegue a alça e prenda com a outra! Tadá! Problema resolvido! Obrigada! Mas espere... Ei, você pode me ajudar? A caminho! Ufa! Então! Minha carona chegou! Tudo bem! Uau! Tenho que ir! Pronto! Isso deve servir! Uau! Que viagem! Mas tô de volta! E sem aquela alça! Feche seus olhos! Sem espiar, certo? Uau! Isto! Caramba! Não é possível! Você não vai acreditar! Tchau! Nem um beijo! Nem mesmo um obrigado! Uau! Vai ser demais, hein? Vamos iniciar um test drive! Isso! Mais rápido! Para o Insta! Uh! Olhos no trânsito! Legal! Ei! Olha isso! Oh! Acho que não tem problema! Maneiro! Ótimo! Ah, não! Tá ventando muito forte aqui! Espera! Meu suéter tá escapando! Não! Eu perdi! Uau! Estou sem nada! Espera! Você tem que parar! Ah! Respire fundo! Deixa eu pensar! É claro! Use a minha bandana! Ou... Sim! Pode funcionar! É preciso só saber dobrar! Amarre o triângulo em torno de sua cintura! E certifique-se de que o nó está bem firme! Em seguida, vire o triângulo para cima! Assim! E passe a ponta pelo seu colar! Ficou bom, né? Uau! Adorável! Agora vamos em frente! Mas primeiro... Ah, tá! Você dirige! Agora podemos ir! Já tô adorando! Nada como sentir o vento no cabelo! Não! Árvore! Eu deveria ter ficado com as chaves! Foi um acidente! Sinto muito! Oh, cara! Oi! Precisamos de ajuda! Batemos o carro! O quê? Mas você tá bem? Ufa! Pelo menos minha maquiagem não borrou! Uau! Ela tá vindo! Olha! Obrigada! Obrigada! É inacreditável o quanto ela canta bem! Ela piscou pra mim! Todo mundo, mãos pra cima! Isso é tão divertido! Vamos lembrar disso pra sempre! Com licença! Posso voltar lá? Por favor! Ei! Meu jeans! Olha o que você fez! Ah, cara! Meus jeans preferidos! A menos que... Minha corrente! Já sei! Deixe as duas pernas iguais! E use uma tesoura pra cortar aqui! Até a costura externa! Ou pare aí! Agora pegue este clipe e deslize-o aqui! Depois que estiver no lugar, bata com o martelo! Tire a tampa e você fica com esses grandes buracos! A corrente passa direto! E... pronto! Tadá! Ela gosta de flores? Hum... E calças interessantes! Estou muito generoso hoje! Eu trouxe pra você! Oh! Oh! Nossa! Obrigada! Uau! Calças incríveis! Chama bastante atenção, hein? Eu adoro esses acidentes felizes! Uhul! Incrível! Viemos no dia certo, não? Esses sapatos estão em promoção! Melhor dia de todos! Ei! Seu sorvete! Ah, não! O que você tá fazendo? Não chore, querida! Ai, meu Deus! Oh! Você gosta desses sapatos? Não! Oh! Não sei o que fazer, então! Hum... Espere! Acho que tenho uma ideia! Só preciso de uma ajuda! Primeiro, coloque uma porção generosa de chantilly! Mas não é pra comer! Agora despeje um pouco de tinta! Uhul! Já parece incrível! Uau! Legal! Deixei a melhor cor para o final! E lá vai! Você não acha que eu acabei, né? Certifique-se de pintar as laterais também! Espere só até ver tudo pronto! Depois que as cores se espalharem um pouco, use uma toalha! E limpe os sapatos de uma vez só! Voilá! Ficou fabuloso! Até parece um tie-dye! Basta um toque maternal! Qualquer criança iria adorar! Obrigada, mamãe! Eu amei! Minha mãe é muito especial! E meus sapatos também! Minha mãe disse que eu poderia pegar o quanto eu quisesse! Uou! E aí? Nossa! Que gato! Eu tô bem aqui! Sai da frente! Sério? Aquele cara? Eu tô vendo vídeos online de como paquerar! Uou! Alguém abriu uma janela? Não, bobinho! Sou eu! Para de mexer esses cílios! Uuuh! É sério! Ah, Lizzie! Talvez você deva diminuir isso aí! Parece um furacão! Acho que tá funcionando! Como você fez isso? Que maluquice! Vou dar fora daqui! Onde ele tá indo? Tá tudo bem! Mas! Mas! Shhh! Ele não te merece! Não se preocupe! Eu tô aqui! Não acredito que eu fiz isso! Que vergonha! Foi bem legal! Como se você tivesse superpoderes! Tipo garota ventania! Tem uma coisinha no seu dente! Acho que é do almoço! Tá melhor? Valeu o esforço! Mas não! Só precisamos de algumas compras online! Uou! Que rápido! Uh! Empolgante! Não acredito que você comprou pra mim! Um donut? Vou experimentar! Aqui vai! Uh! Faz cócegas! Eu gostei dele! Como estão as minhas dentes? Uou! Um sorriso de Hollywood! Uh! Jeff! Tente não me soprar pra longe! Ai! Que maldade! Esquece esse cara! O que eu tô fazendo de errado? Liz! Espera! Escute! Você é perfeita do jeito que é! Não sou não! Olha pra mim! Tô cheia de espinhas! Tô horrível! Eu nunca vou ter um namorado! Eu odeio te ver assim! Ah! É tão irritante! Chega! Vou espremer essas espinhas! Não posso te deixar fazer isso! Ah! Liam? Ah! Desculpa! Tive uma ideia! O que é agora? Isso vai ajudar com a sua vontade de espremer! Você pode espremer essas espinhas aqui! Ah! Parece divertido! Vou tentar espremer essa! Eca! É tão nojento! E tão viciante! Uh! Foi uma grandona! Não consigo parar! Eu tenho algo pra você! Deixa eu tirar seus óculos! Agora vou pegar os adesivos pra espinhas! Isso vai cobri-las! E ajudar a cicatrizar mais rápido! Eles também são transparentes! O que significa que dá pra esconder com maquiagem! Agora aguardamos! Deve ser o tempo suficiente! As espinhas desapareceram! É como mágica! Ah! Não precisamos mais disso! Dá uma olhada! Uou! Essa sou eu? Minha pele tá brilhando! Obrigada, Liam! Preciso me maquiar! Lizzie! Você não viu isso, né? Espero que não! Preciso fazer minha maquiagem! Quero ficar linda! Ser consultor de beleza abre o apetite! Embora eu não aguente mais nada! Pronta! O que você acha? O que você fez? Ah! 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 Para de gritar! Ah! 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 Aterrorizante! Ficou tão ruim assim? Eu até que gostei! Essa imagem vai me assombrar por muito tempo! Espera! Acho que posso usar isso! Tá de brincadeira, né? Um garfo sujo? É pra sua maquiagem! Ah! Ok! Parece estranho! Vou passar o contorno entre os dentes do garfo! Vai afinar no meu nariz! Agora vou usar um tom mais claro de base! Não parece muito! Ainda! Agora preciso esfumá-las! Vou começar pelos lados! Parece tão natural! Posso usar uma colher para a sombra dos olhos! Vou segurá-la suavemente sobre o meu olho e passar a maquiagem! Vou colocar um pouco de pressão para fazer a linha mais escura! Uau! Que diferença! Tô impressionada! Como estou! Uau! Você tá linda! Essa é a reação que eu quero! Amei! Liam? Você tá bem? Hã? Você tá meio que me encarando! Certo! Vou pegar isso aqui! Acho que disfarcei bem! Você disse algo? Preciso tirar uma selfie! É... Parece idiota! Vou tentar uma pose diferente! Vou dar uma olhada! Hum... Meus lábios sempre foram assim tão finos? Queria que fossem maiores! Quer dizer... Eles podem ser! Graças a um pouquinho de edição! Assim tá bom! Vou dar uma olhada! Credo! Não vou ganhar nenhuma curtida! Preciso pensar em outro jeito! Mas qual? Oh! Eu poderia usar o aspirador de pó! Não tem como dar errado! É o plano perfeito! Queria ter pensado nisso antes! Vou colocar a mangueira nos meus lábios e ligar! Uau! É uma sucção bem forte! Tô presa! Socorro! Alguém me salva! Tira isso daqui! Hahaha! Eu assistiria isso o dia todo! Leão! Faça alguma coisa! Ah! Tô livre! Tadinhos os meus lábios! Estão bem machucados! Foi melhor do que qualquer show de comédia! Ok! Talvez eu possa ajudar! Levanta! O que você tava pensando? Deixa o aspirador pra lá! Tenta outra coisa! Isso me dá uma desculpa pra soltar meu cabelo! Eu deveria fazer comercial de shampoo! Aham! Soltar o cabelo! No que eu tava pensando! Meu elástico de cabelo é a solução pros seus problemas com os lábios! Fica parada! Ai! Leão! O que tá acontecendo? Terminou? Isso é diferente! Tem certeza de que vai funcionar? Acho que já deu! Ficou bom! Agora preciso de um brilho labial! Uau! É tudo que eu sempre sonhei! E tudo que eu sonhei também! Esqueça o que eu disse! Vamos tentar aquela selfie de novo! Eu tentei uma vez! Meus lábios ficaram azuis! E aí eu falei! Não, prof! Você tá errada! Ela ficou furiosa! Uau! Moral da história! Cinco dias de suspensão é muito chato! Ouviu isso? Uau! Baile de formatura! Nossa! Super empolgante! O que eu vou vestir? Tem tantas opções! Ah! Esse ficaria bom na sua avó! Mesmo? Eu gostei desse! Hã? Passa! Eu amo essa blusa! Não diga nada! Eu tô ficando sem roupas! Lizzie, espera! Eu nunca vou achar nada pra vestir! Isso é um desastre! Espera! Para! Acho que podemos usar aquela calça! Como? Olha só! A gente tá tentando achar looks pra usar! Espera! Você vai ver! E essa cor não fica bem em você! Uou! Isso sim é engraçado! Eu sei! Tô quase pronto! Vou puxar a calça até tapar o meu peito! E aí? Vou colocar o braço por dentro da outra perna! Um vestido novinho! Não creio! Você é um guru da moda! Só preciso depilar as pernas e vou arrasar com esse modelito! Liam? Foi mal! Me empolguei! Posso experimentar? Sério! Tira o vestido! Então eu coloco as duas pernas por aqui! E meu braço por essa perna! Bem assim! Uau! É maravilhoso! Hum... Algo não tá certo! Já sei! Vou tirar meu braço! E enrolar a perna da calça em torno da minha cintura! Agora sim! Uau! Quem diria! Ficou tão lindo! Uau! Tô impressionado, Lizzie! Você tá linda! Eu sei! Acho que você tá quase pronta pro baile! Porém... Vai precisar de sapatos! Pés descalços não são algo legal! É! Tem razão! Vamos pensar! Aquilo é glitter? Vai ficar incrível! Ah! Gostei da ideia! Vou colocar fita ao redor das minhas pernas! Isso vai criar uma borda! Então vou polvilhar glitter nos meus pés! Não quero deixar nenhum espaço em branco! Agora posso espalhar pelas minhas pernas! Parando na fita! Quando estiver pronto, vou remover a fita! É bem melhor do que aquelas meias sem graça! Tô mega estilosa! Eu não teria conseguido sem você! Espera! Só mais uma coisa! Você deveria soltar seu cabelo! Se você diz... Melhor... Uau! E o que você vai vestir? Eu? Sim! Você não pode ir de camiseta! Ahem! Minha nossa! Ficou bom? Não tenho certeza! Vesti qualquer coisa que achei! Ficou ótimo! Vamos? Vou a qualquer lugar com você! Vai ser uma noite ótima! Espero que sim! Mal posso esperar pra te ver dançar! O quê? Sou um dançarino incrível! Já volto! Lizzie? Uau! Você tá... Gata? Ótimo! Logo esse cara! Eu gosto dessa nova versão de você! A gente pode sair! Talvez dançar! Quem sabe? Eu vou deixar vocês a sós! Você não vai a lugar algum! Não sem mim! Mesmo? Quer dizer... O Liana é meu namorado! Nós vamos dançar... E sair! Uau! Quer dizer... Aham! Eu sou o namorado da Lizzie! Foi mal, cara! Foi mal, cara! Que saia justa! Ei! Passa dinheiro! Não! Mas olha só isso, mano! Cisco! No olho! Tá doendo muito! Essa bolsa é minha! Vou vestir isso! Ha! Ufa! Bem melhor! Isso é o que você acha! Isso! Fica distraída! E... Peguei! Demorou, moça! Eu acho que não, moço! Ai, cara! Vou cair! Talvez eu não tenha pensado bem antes! Ah... Me desculpa! Esse safado estragou minha bolsa de gripe! Não soube a polícia! Dá pra acreditar num cara desses? O que eu vou fazer agora? Olha as minhas coisas! Cheias de sujeira! Pensa em azar! Meu lenço! Parece que ainda ficou inteiro! Acho que eu posso inventar alguma coisa com isso! Um nó aqui... E mais um em cada uma das pontas! Pronto! Fiz uma bolsinha pequena! Agora amarro essas pontas juntas! Um nó duplo com certeza é melhor! Olá, alças! Parece uma bolsa nova pra mim! Perfeita pra levar minhas coisas agora! Ih, ficou linda! Você não acha? Nenhum ladrão vai arruinar o meu dia! Ah, tá terminando? Ai, ai, ai! Está tudo bem aí? Que fraquinha! Tô quase terminando! Muito bem! Está pronta! Acabou! Incrível! Eu pareço uma estrela do Rocky! Espero até que todos vejam! Esse suéter fica na frente! Toda essa dor e não dá nem pra ver! Um suéter? Que mirim! Será que um nó vai funcionar? Oh, eu odeio essa coisa ridícula! A menos que... Tive uma ideia! Eu posso usar a manga pra segurar o excesso de tecido pra cima! Aí coloco meu braço assim! Viu só? Assim levanta toda a parte de baixo! Meu nível de descolada acabou de subir um degrau! Que bom que você gostou, menina! Obrigada, tatuadora artística assustadora! Quer dizer, tanto faz! Ficou legal! Oh, eu tô tão feliz! Bem, isso não parece bom! Já chega! Já vimos o bastante! Nossa! Você... Você é malvada! Até logo! Vamos ver! Emma? Oh! Espero não vomitar! Estou indo! A competição é acirrada, hein? Eu tenho que tirar ela do páreo! Tô aqui, tomando meu café casualmente! Opa! Opa! Que desastrada! Ei! Você tá maluca? Ai, mil desculpas! Eu não posso entrar assim! Eu não posso usar isso agora! Ah! Agora minha roupa toda já era! A menos que eu faça um pequeno ajuste! Deixa eu ver! Posso usar a alça pra remodelar a blusa! Viu como ficou diferente agora? Só uma pequena ideia criativa! Uou! Onde ela conseguiu esse top? A roupa dela é mais bonita que a minha! Ah! Não! Ah! Eu desisto de ser modelo pra sempre! Respirando fundo! Boa sorte! Valeu! Ei! O que está acontecendo ali dentro? É melhor eu chegar mais perto! Eles estão contratando ela? Ah! A seleção está oficialmente encerrada! O que você quer? Ah! Ah! Eu chamaria um táxi se fosse você! Isso acabou de acontecer mesmo! Ah! Esses acordes menores são difíceis! Ah! Outra festa temática? Isso é possível? Agora, onde eu estava? Sim! Aloha, Betty! Pronta para o grande luar? Ah! Sim! Claro! Por que não? A porta é pra aquele lado! Você não pode ir usando isso! É uma festa! Não um funeral! E? Você sempre assusta todos os convidados! Algumas flores podem suavizar as coisas! Aloha! Vem comigo! Vem comigo! Essas são as opções? Interessante! É congelante no Havaí, né? Tô brincando! Acho que vamos ficar em casa, então! Flores ridículas! Bem, agora eu me sinto meio mal! Oh, Bella! Olá! O que foi? Ok! Você me ganhou! Me perdoa! Você sabe que eu não sei ficar brava! Uma camiseta rosa? Isso tava debaixo do nosso nariz o tempo todo! Pega! Isso? Tá bem! Provavelmente nem vai me servir! Tá vendo? E tem um buraco enorme! Por quê? Isso não é um problema! Tem uma camiseta com um buraco nela? Não tem mais! Agora que está cortada, podemos trabalhar nela! Olha que amor esses elásticos! Use esse pedaço de tecido para criar franjas! É só dar um nó assim! Tcharam! Uau! Isso ficou muito lindo mesmo! Muito bem! Eu sou um talento mesmo, hein? Vamos nessa? Tenho certeza que estou fazendo isso certo! Essa escola nova é legal! São absorventes? Qual é a graça? Ah não! Isso não pode estar acontecendo! Ai, que belo começo, hein? A menos que eu tome o controle! Você sabia que os absorventes internos podem ser usados para modelar cachos no cabelo? Eles têm o tamanho perfeito também! Então enrole, amarre e aguarde! Viu só? Maravilhoso! Uau! Que incrível! O bom é que eu trouxe vários! Vamos testar! Para o seu nariz escorrendo! Ah, nada como roupas novas! Elas te deixam se sentindo uma nova pessoa! Mas essas coisas velhas podem ser complicadas! Não! Entendeu o que eu quis dizer? E agora? O bom é que eu tenho outra! Vamos tentar de novo, certo? Fácil! Fácil! Ah! Não! Eu tô com azar ou quê? Que tal essa? Blim, blim, blim! Temos uma ganhadora! Ah! Qual é o problema de vocês, unhas? Ah! Desisto! E essas velhas? Não creio! Também não! Esses buracos são enormes! Ah! Adorei! Deixa pra lá! Vou guardar e seguir! O que mais tem por aqui? Flores naturais? Perfeitas pra dar para o meu amor! Olha só aquele rostinho maravilhoso! Minhas! Estas pessoas devem ser ricas! Oh-oh! Não estou sozinho! Por que todas essas lágrimas? Minhas meias ficam rasgando por causa dessas unhas ridículas! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! O quê? Eu tenho uma perfeitamente boa! Viu? Toda sua! Mas e os meus dedos? Use luvas, então! Pegue! Luvas! É claro! Obrigada! Ei! Sem fios puxados! Elas estão subindo super bem! Eu até consigo puxá-las! Obrigada! Minhas pernas não estão lindas? Esse ladrão sabe das coisas! Quer saber? Essas flores são quase tão lindas quanto você! Ah! Obrigada! Ah... Só um minuto! Oh-oh! Hora de ir! Volte aqui! Ei! Imagina! Olha a minha roupa! Linda, né? Sim! Muito bonita! De qualquer forma, me abriu o apetite ficar andando por aqui! Então, alguma fofoca engraçada? Sim! Minha nossa! Olha essa bolsa! E essa também! Ah, não! Minha saia, não! Derramou todo o chá em mim! Como você pode ser tão desastrada? Ah! Desculpe! Deixa eu te ajudar! Eu tô muito desastrada hoje! Aqui! O quê? Obrigada, eu acho! Ahm... Espere! Hum... Já sei! O quê? Me dá sua saia! Ok, se você insiste... Agora, olha só a mágica! É só pôr em uma bacia vários saquinhos de chá! Então, despejar água quente dentro! Está vendo a coloração deles? Tem que ficar bem mergulhado! E deixar por um dia! Então, temos uma saia nova! O que você achou? Aqui! Ficou até mais linda do que antes! Quem é aquela deusa linda? Vou nessa! Uou! Ah, não! Um símbolo do meu amor, querida! Eu queria ter um namorado! Assim eu ganharia presentes também! Ah, outro poema? Sim, tão lindo! Tanto faz! Oh, rei! Ei, olha pra cá, por favor! Ele seria tão feliz se eu fosse a namorada dele! Ah, que lindo! Sim! Ei! Eu não sou invisível! Uau! Aham, eu sou especialista em maquiagem! Oh, fantástico! Ah, você gosta de batom, ah? Eu posso fazer isso também, olha só! Primeiro, uma lâmina para cortar a ponta do batom fora. É preciso empurrar ele todo pra cima. Agora, corto a lateral assim. E faça isso de novo nesse lado. Por fim, corto uma lasca em forma de triângulo aqui e removo. Suavizo os cortes com o lado chato da lâmina. E assim temos o batom de coração! Uhul! Quem quer um pouco do meu amor? Eu sei para quem quero dar isso. Ok! E? Ups! Oh! Ah, não! Eu sou tão estabanada! Espera, deixa eu te ajudar! O quê? Eu te amo! Quero dizer, obrigada pela ajuda! Ah! Aqui está! Voltei! O que é isso? Um coração? De jeito nenhum! Saia daqui! Me leva pra aula de química? Nos vemos! Ah, cara! Mas espere! Eu vou caminhando com você pra aula! Afinal, você tem meu coração! E agora eu tenho o seu! Eba! Um, dois, três! Uou! Grandão! Essa coisa tem raízes! Vai valer a pena quando eu aparecer na festa hoje à noite! E meu Jake estará lá com seu lindo aparelho nos dentes e tudo mais! Na verdade, eu tive a ideia mais brilhante de todas! E com certeza vai colocar um sorriso no rosto do Jake! Sim, mas vai demorar um pouco pra montar! É só pôr mais algumas tarraxinhas! E vou ter um aparelho para os dentes! Agora é só enrolar ao redor deles! Olá, meu aparelho! Ele vai amar isso! Será que o Jake está aqui? Ou oi? E aí? Você tá ótimo! É você que está ótima! Essa música é demais! Vamos curtir a noite toda! Uhul! Sim! Mãos pra cima! Será que aquele globo de espelhos é resistente? Gina, vem aqui! Assustador! A festa acabou! Tudo bem! Nossa luz vai manter a festa rolando! Incrível! Continuem dançando, pessoal! Essa é a melhor! As luzes! Continuem sorrindo, ok? Pronto! Assim está bem melhor! Ah, nada como ter um perfume de flores! Estou em casa! Ufa! Oh-oh! Oh, Gina! Oi! O que houve? No que eu sentei? Na esponja de maquiagem favorita da Stacy? Não é problema meu! Por que tudo tão silencioso? Ei, você tá bem? Shhh! Por quê? Eu tô bem! Tenho que ir! Aonde você tá indo? Tanto faz! Hora da maquiagem! Cadê a minha esponja de maquiagem? Estranho! Tem que estar em algum lugar! Oh, tá ali! Ainda bem! Por que ela está pela metade? Gina! Hã? Hã? Eu devo estar sonhando! De volta à Terra dos Sonhos! Ai, não posso acreditar nela! Ela deixou as coisas dela? As coisas finalmente estão melhorando! Você sabia que pode usar pasta de dente pra colar sua esponja de maquiagem? É só colocar em um saco plástico e adicionar um pouco de água dentro! Depois fechar e observar a mágica acontecer! Uh! Está funcionando! Tcharam! Está colada! É isso! O que funciona ou não funciona? Conte pra gente nos comentários abaixo! Acham útil esses truques de beleza? Quantas meias calças você já arruinou ao longo da vida? Conte pra gente e não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos assim! Bora lá! Pode ver! Esse vídeo precisa ser finalizado agora! É minha! Olha o que você fez! Podemos fazer isso dar certo! Uh! Boa ideia! Uou! Ficou incrível! Aqui está! Que fofo! Uou! Um vestido jeans! Legal! Sua vez, minha! Incrível! Vamos! Depressa! Tô tentando! Tô tentando! Por que as calças jeans e skinny são tão difíceis de vestir? Espere! Isso! Difícil de olhar! Acho que consegui! Não! Não deu! Vamos tentar de um ângulo diferente! O que você está fazendo? Não vai demorar! Veja! Passei os pés! Ufa! Foi difícil! Ok! Agora a outra perna! Uh-oh! Isso não parece bom! Ah não! Está bem! Consigo dar um jeito nisso! Com a tesoura! Só preciso achar o ponto certo na outra perna! Parece bom! Agora vou fazer um corte no jeans! Pronto! Cortei! Não foi isso que planejei! Vou nivelar melhor! Elas parecem estar ficando mais curtas! Ok! Pare! Me dá aqui! Ótimo! Eu estava sob controle! Claro! Coloque o que sobrou da calça sobre a mesa! Agora pegue uma tesoura! Faça um corte diagonal em uma das pernas! Agora virou um shorts! Eu tenho esses strass! Vou cortar em tiras! Agora a parte divertida! Vamos deixar os shorts mais interessantes! Precisamos de cola quente para a próxima parte! Vou colocar um pinguinho de cola na extremidade! Então colo o strass nele! Eu faço isso ao longo de todos os shorts! E uso diferentes comprimentos! Pronto! Finalizado! Ficou bom! Espero que a Mia goste! Ok! Experimente! Uau! Ficou incrível! Obrigada, Betty! Só estou fazendo a minha parte! Você é a melhor! Estou linda! Mais um toquezinho! Estou pronta! Betty! Olha esse quarto! Está uma bagunça! Isso é uma desgraça! Tem maquiagens e roupas por tudo! Você precisa arrumar isso, mocinha! Não está tão ruim assim! Está de brincadeira! Não posso nem! Ótimo! Vou fazer! Oh! Tem algo aqui dentro! Isso me deu uma ideia! Isso deixaria as coisas mais organizadas! Eu poderia usar aqueles jeans velhos! Vale a pena tentar! Vou só fazer espaço! E ver o que tem nessa caixa! Hum! Muitos jeans! Pelo menos eles vão ser úteis! Mãos à obra! Eu tenho minha tesoura fiel! Vou começar com este! Corto o bolso de trás! Quero manter o bolso intacto! Preciso de mais alguns! Agora pego um pedaço do jeans! Faço cola na lateral! Em seguida, cola esse cadarço nele! Faço o mesmo do outro lado! Dou um nó com excesso de cadarço! Em seguida, ponho cola na parte de trás dos bolsos! Não preciso de muita cola! Vou virar e prender no jeans! Pressiono pra ter certeza de que está bem colado! Colo o resto dos bolsos! Esse é o último! E está feito! Agora preciso encontrar um lugar pra pendurar! Está perfeito! É ótimo pra guardar coisas! Tá me ouvindo? Coloque todas as maquiagens aqui! Foi difícil isso! Uau! Obrigada, mãe! Chega de balançar! Mãe? Eu não vou falar nada! Uau! Esse desenho está ficando bom! Posso sacanear a minha! Vem quietinha! Vem quietinha! Eu não faço ideia! Tchau! 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 Mesmo? Ótimo! Mas você me deve essa! E claro que eu vou na festa! Ei, ursinhos! Espero que tenha caras gatas lá! Betty, vamos brincar! Sai daqui, tô no telefone! Não creio! Ele vai? Eu ainda amo vocês, ursinhos! O que será que a Betty tá falando? Oh, interessante! Cai fora! Você não é divertida! Deve ter algo que eu possa fazer! Hum, eu poderia fingir se é designer de moda! As roupas da Betty são sem graça! Posso deixá-las estilosas! Essa só precisa de um cortezinho aqui! Oba, assim tá bem melhor! Ele é tão... Espere! Isso é meu! O que foi isso? Pare! O quê? Você é uma pirralha! Me dá isso! Tá arruinada! Mas foi divertido! Espere! Talvez eu não precise jogar fora! Ainda posso usar! Primeiro preciso dobrar ao meio! Então vou fazer um corte no meio! Preciso mantê-la reta! Eu quero cortar as mangas e as laterais! Faço mais alguns cortes! Mas paro logo abaixo da linha do pescoço! Quando desdobrar, vai ficar como um tassel! Ok! Preciso espalhar bem! Vou pegar esses dois tassels e amarrá-los juntos! Vou amarrar o resto também! É como trançar o cabelo! Vou fazer alguns nós descendo os tassels! Quero que pareça uma rede! Uau! Bem, o que eu queria! Mas eu não posso usar assim! Agora sim! Uau! Ficou lindo! E você ainda é chata! Tô pronta pra festa! Talvez eu possa dar uma melhorada na bolsa dela também! Haha! Mia, não! Tô ansiosa por esse encontro! Espero que ele não demore! Será que ele me deu um bolo? Cadê você? Por que isso sempre acontece comigo? Um milkshake delicioso! É a Mia? Mia? Ei! Como estão as coisas? Que bom te ver! Quanto tempo! Ups! Sujou minha saia! Eu tenho um encontro! Mesmo? Deixa comigo! Relaxa! Eu sempre tenho uma a mais! Isso acontece com frequência! Minha blusa tá limpa! O problema é a saia! Experimente! Isso! Continue! Por que eu tô fazendo isso? Hum... Parece bom! Deixa eu ajudar! Precisamos ajeitar as alças! Qual é o ponto aqui? Agora podemos deslizar pra baixo! E transformá-la numa saia! Tire a manchada! E aí está uma roupa nova e em folha! Ups! Minha nossa! Você é melhor! Ele vai chegar logo! Boa sorte! Assim espero! Minha bebida! Obrigada! Me permita! Tem alguém me ligando! Espere! Não! De novo não! Sinto muito! Eu sou muito desastrada! Espere! Tive uma ideia! Talvez possamos usar este lenço! Vale a pena tentar! Enrola o lenço em mim e segura as pontas! Agora pego meu anel e passo as pontas por ele! Vou deslizar o anel por todo o lenço! Ele vai apertando o lenço do meu entorno! Passo as pontas pelo meu pescoço e amarro! Assim! Você está fantástica! Ficou super bem em você! Estou aliviada! Por favor, sente! Eu vou tentar de novo! Desculpe! Estou um pouco nervosa agora! Ufa! Chegou! Desculpe pelo atraso! Essas são pra você! Ups! Foi um acidente! Não! Não! Então... Nada de um segundo encontro! Betty! Eu não tenho blusa extra! Chega! Eu vou ficar solteira! Mais um dia de aula! Pelo menos tem meu telefone pra me fazer companhia! Ah não! Minha blusa! Não posso ficar com ela assim! Espera! Acho que posso dar um jeito! Posso usar estes lápis? Sim! Pode ser que funcione! Vou colar um lápis na blusa! Depois acrescento mais alguns! Faço isso até embaixo! Cuidando pra cobrir a mancha! Ficou bom! Bem colorido! Só não contem pra ninguém, ok? Shhh! Obrigada! Obrigada! Eu sei! Estou incrível! Eu seria a rainha do baile de formatura! Mas tenho que encontrar o vestido primeiro! Hum... Não! Faço! Não! Não gostei! Nenhuma dessas opções serve! Espera! Aquele! É aquele o vestido! Os detalhes! O corte! As pedrarias! É lindo! É o vestido dos meus sonhos! Ficaria lindo em mim! Espera! Quanto é? Por um vestido? Uou! Que loucura! Espero que eu possa pagar por isso! Vamos ver! Acho que não é o suficiente! Acho que não era pra ser! Mas uma garota pode sonhar! Espera um pouco! Tive uma ideia! Vou precisar disso! Vou transformar isso em algo especial! Vou colocá-lo sobre a mesa! Pego uma canetinha preta! E desenho uma linha ao longo do peito! Agora preciso desenhar uma linha no ombro! Não posso esquecer do outro lado! Faço uma linha no pescoço! Aí preciso de uma tesoura! Pra recortar em partes! Recortei o tecido espelhado em tiras! Vou prender tiras na gola e na cintura! E está pronta pra ser usada! Uou! Ficou ótima! Combinei com uma calça com brilhos! Ficou chique e elegante! E foi muito fácil de fazer! Vou me divertir! Aham! A Jasmine é nossa nova rainha do baile! Minha nossa! Isso é tão relaxante! Eu nunca tenho tempo pra mim! É uma sensação tão agradável! Vou aproveitar ao máximo! Ah! O que é isso? Ah! É do Justin! Espera! Quinze minutos! Tenho que me arrumar! Esqueci completamente do encontro! Tenho que apurar! Não dá tempo pra pentear o cabelo! Um pouco de pó! Assim está bom! Essa camisa é bonita! Quase pronta! Essa calça sempre fica bem em mim! Está mais apertada do que eu lembrava! Vamos! Entra! Não tenho tempo pra isso! Por que está tão difícil? Ah! Que irritante! Vou tentar de novo! Espera! Consegui! Ufa! Que alívio! Retiro tudo que eu disse! Hora de ir! Espera um pouco! Está brincando! Por que será que está rasgado? Ah! Que desastre! O que foi agora? Tenho que me trocar! E rápido! A menos que... Já sei o que fazer! Vou precisar dessa renda! E de uma tesoura! Vou cortar a renda ao meio! E farei um corte ao longo da costura da calça! Vou até o final da perna! Agora passo cola na costura! Depois colo a renda nela! Quero que fique bem firme! Assim está bom! Ficou bem como eu imaginei! Mal posso esperar para usar! Foi muito mais fácil! A calça virou uma ótima saia longa! Oi! Estou indo! Uh! Esse alongamento é bem bom! Sinta a queimar! Esses músculos não crescem por si só! Sem dor, sem ganho! Minha nossa! O Justin está olhando para mim! Sou muito ruim em flertar! Uf! Estou me olhando no espelho! O quê? É sério isso? Isso vai chamar a atenção dele! Sou uma máquina de exercícios magra e malvada! Não? Nada ainda? Vou tentar uma abordagem diferente! E fazer algumas rotações de pescoço! Acrescentando um penteado casual! Funciono nos comerciais de shampoo! Uh! Estou ficando tonta! Uf! Preciso de uma pausa! E ele ainda não está nem olhando para o lado! Você está estragando o clima! Somos só eu e meus bíceps! Uou! Isso é meio estranho! Eu não estou entendendo! Agora entendi! Meu cabelo está uma bagunça! Preciso dar um jeito! E eu sei exatamente o que fazer! Vai ficar ótimo! Vou impressionar o Justin! Vou precisar desse espaguete de espuma! Vou cortar uma parte dele! Assim deve dar! Depois enrolo meu cabelo! Mantendo bem apertado! Preciso que fique no lugar! Isso vai resolver! Perfeito! Farei o mesmo no outro lado! Com isso ganharei caixas incríveis! Só preciso esperar! Vou surpreendê-lo! O Justin! O que foi agora? O que você está usando? Olha isso! Olha só um segundinho! É como se eu tivesse recém saído do salão! Nunca vi isso em uma academia antes! Esse é o último! Aí uma balançada no cabelo! Que tal? Gosta do que está vendo? Uou! Você está incrível! Essa é a reação que eu esperava! Eu sabia que funcionaria! Ei, Jasmine! Quer sair mais tarde? Pode me assistir malhando! Ah, em vez disso vamos jantar! Ui, que gato! Uau! Olha que pose! Ele é tão sensível! É um sonho! Ok! Essa é a minha favorita! É como se ele estivesse olhando diretamente pra mim! Seríamos um ótimo casal! Adorei essa, com certeza! Espera! Ele tem uma tatuagem! Preciso dar uma olhada mais de perto! Que legal! E aquele coração! É tão lindo! Hum, talvez eu deva fazer uma também! Meus braços são tão sem graça! Mas tenho medo de agulhas! Espera aí! Esqueci que tinha esses adesivos! Talvez eu não precise de uma tatuagem! Posso usar isso! Vale a pena tentar! Vou retirar a proteção! E colar no meu braço! Vou pressionar até aderir bem! Agora eu preciso de maquiagem! Vou começar com cor de laranja! Quero cobrir bem os corações! Depois vou experimentar a sombra azul! Vai ficar ótimo! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vai ficar como uma tatuagem de verdade! E sem agulha nenhuma! Uou! É melhor do que eu pensava! Hora da selfie! E agora vou postar! Espero que o Justin veja! Uou! Já estão curtindo! Uma mensagem! Isso está acontecendo mesmo? Claro que sim! Tenho um encontro com o Justin! Uhul! Vou me arrumar! Ei! Uau! Ela está linda hoje! E eu pareço bem... Menos linda! Que tristeza! Ela parece em péssimo estado hoje! Ei! Eu sei o que posso fazer para ajudar a animá-la! Essa tesoura vai ser a solução! Com certeza! O que você está pensando? Você está meio que me assustando! Não! Sim! Paradinha! Preciso fazer alguns cortes! Vou seguir a linha da costura aqui! Sim! Eu sou um gênio! Agora é só remover as mangas! Uau! Melhorou muito! Mas ainda não terminamos! Meus óculos? Já sei! Vou tirá-los! Quem precisa ver, né? Além disso, vou esticar um pouco esse buraco também! Assim! Ok! Eu trouxe o suco! Como eu disse que faria! E eu trouxe os copos! Mas isso não é tudo, não! Eu também trouxe um pouco de chocolate! Ai meu Deus! Eu adoro muito isso! Eu também! Vamos abrir o vidro agora mesmo! Uuuu! Olha que coisa mais deliciosa! Espalhe sobre a sapatia! Aqui está! Este é para você! Excelente! Muito obrigada! Vou precisar de um guardanapo para essa delícia! Hum! É tão bom! Obrigada! É claro! É para isso que os amigos servem! Agora vou pegar um pouco para mim! Ah! Ah não! Pinguei em toda a minha roupa! Ah não! Espere! Pegue este guardanapo! Deve ajudar! Ótimo! Obrigado! Espero que funcione! Não! Tudo que peço é espalhar mais! Oh droga! Deve haver algo que eu posso fazer para ajudar! Espere! As fitas no meu cabelo podem ser a solução! O que eu devo fazer com isso? Confie em mim! Certo! Segure sua regata! Vire ela, por favor! Muito bem! Agora é hora da fita! Vou passar pelas alças assim! Ok! Pronta! Vamos fazer a volta sobre a sua cabeça! Bom! Ok! Mas ainda não terminamos! Eu preciso da fita de novo! Eu quero puxá-la para baixo pelo interior da blusa! Vou fazer do outro lado também! Ah! Entendi! Eu posso continuar daqui! Agora é só amarrar nas costas! Olá meninas! Chegamos para o piquenique! Salvamos o seu look bem a tempo! Nossa garota! Você está um arraso! Oh! Obrigada! Vamos comer! Temos muitos lanches! Vamos ver! Uau! Essa roupa é fofa! Amei! Oh não! É muito cara! Deixa eu verificar! Sim! Meu bolso está completamente vazio! E o outro? Droga! É apenas um dólar! Ok! Vou ter que me virar com o que eu tenho! Não! Não! Sem chance! Esse definitivamente não! Oh! Aqui vamos nós! É isso que eu preciso! Uou! Nossa! Onde veio esse buraco? Só pode ser brincadeira! Espere! Eu sei o que fazer! Tudo bem! Minha calça está furada e eu tenho uma tesoura! Hora de começar a cortar! Vou partir daqui! Eu quero que o corte fique suave e reto! Bom! Então eu vou girar e subir nessa direção! Aqui está o buraco! E vou cortar bem em volta assim! Feito! Transformei uma calça com furo em um top super fofo! Sou um gênio! Quer saber? Eu preciso fazer uma selfie disso! Tudo bem! Tenho minhas músicas e agora preciso da minha tinta! Vamos pintar! Sim! Amo essa cor! Essa é muito bom! Deixa eu pintar aqui! Por que estou sozinha? Agora tenho que mandar uma mensagem pra ele! Estou sentada aqui esperando por você! Que chato! Hã? O que é isso? Oh não! Não pode ser! É tinta molhada! Não! Eu não acredito! Minha mão está cheia de tinta agora! Espere! Oh não! É a calça! Eu sentei na tinta molhada! Que horrível! Por que isso está acontecendo comigo? O que eu vou fazer agora? Talvez eu possa limpá-la! Deixa eu tentar limpar a minha mão primeiro! Não faz nada! Será que do tecido sai fácil? Não tem jeito! Essa é a pior coisa que já me aconteceu! Sim! Isso está ficando bem legal! Estou curtindo! Hã? Aquela menina ali está chorando? Bem, isso me faz sentir mal! Ela está chorando muito! Oh rei! Aposto que posso resolver isso pra você! Você está falando comigo? Você é a única outra pessoa aqui! Vem cá! Vem! Acho que não tenho nada a perder! Ei! Pare de chorar! Aqui! Pegue isso! Oh meu Deus! Ah! Desculpe! Aqui está meu lenço de verdade! Não! Apenas se afaste de mim! Isso não está ajudando! Espere! Espere! Eu prometo te ajudar com esse problema! Segure firme! Deixe-me aplicar um pouco de tinta na sua calça! Tudo bem! Vire-se por favor! Obrigado! Isso está ficando ótimo! Só tenho que espalhar muita cor pelas pernas! Vou usar um amarelo aqui! Oh! Está ficando incrível! Faço do outro lado também! Sim! Mais tinta! Mais tinta por tudo! Ai meu Deus! Ficou sensacional! Não acredito! Bem, de nada! Fiquei satisfeito com o resultado! É bem! Eu tenho que pagar pelo que você fez! Uou! Muito obrigado! Tchau! Eu não posso acreditar quanto dinheiro ela pagou! Ei! Desculpe! Me atrasei! Mas estou aqui agora! Ah! Tenho umas notícias para você! Sim! Precisamos ir até ali primeiro! Vamos! Oi! Você voltou! Olha! Eu tenho uma nova placa! Design original! 10 dólares! 10 dólares! Ufa! Esse tempo está maluco hoje! Olá, senhorita! Aqui está o nosso menu para hoje! Obrigada! Ai meu Deus! Ele está sentado ali sozinho! Ele está olhando! Eu vou só assinar! Um toquezinho de sedução! O que foi isso? O que há de errado comigo? Ele usou aquela velha técnica de flerte! Oh! Olha! Aquele cabelo ruivo é maravilhoso! Ela é tão linda! O quê? É nisso que ele está interessado? Devo dizer que este é um dos melhores bolos que eu já fiz! Oh! Parece que tenho que anotar um pedido! Lá vou eu! Olá, senhor! O que eu posso fazer por você? Uau! Você está usando vermelho! Minha cor preferida! Bem, isso é legal! Mas o que posso fazer por você? Ah, sim! Vou querer isso, por favor! Espere! Ele disse que vermelho é a cor favorita dele? Eu não tenho nada de vermelho! Nem roupa, nem cabelo! Não é justo! Como eu poderia saber? E ele deu a ela toda a atenção do mundo só por causa daquele avental vermelho! Ela está super chateada porque aquele cara apertou comigo! Bom, tanto faz! Aqui está o seu pedido! Espero que goste! Eu não acredito! É muita injustiça! O senhor trouxe o seu pedido! Aqui está! Sim! Que maravilha! Meus vegetais vermelhos favoritos! Bom apetite! O que ele está fazendo agora? Comendo alimentos vermelhos? Não, aí vem outra garota! E ela está de vermelho! Ele também a achou linda! E só porque ela está de vermelho! Espera um segundo! Talvez eu... Ou se eu pudesse... Ai meu Deus! Acho que sei o que posso fazer! Vamos ver! O que eu tenho a mão aqui? Ah, é claro! Meu guarda-chuva vermelho! Eu só vou desmontá-lo! Bem, é hora de transformar esse guarda-chuva em uma saia! Eu amo a forma e a cor brilhante! Ele está olhando para mim! Olá! Como você está? Minha nossa! Eu preciso dar essa flor para ela agora! Essa rosa me lembrou de você porque você é um encanto! Muito obrigada! Você gostaria de ver comigo? Hã? E que negócio é esse? Um guarda-chuva ou algo assim? Eu sinceramente nem sei o que fazer sobre isso! Ah, meu Deus! Estou ficando bem sonolenta! Hora de dormir! Mal posso esperar para acordar nova em folha! É meu telefone? Cadê? Achei! Tudo bem! Quem está ligando? Alô? É, amiga! Estou em uma festa agora e está ótima! E você deveria vir também! Todos nós queremos você aqui! Oh, estou tão cansada! Espere! Oh! E que dia é hoje? Eu esqueci! Não! Hoje é o dia da grande festa! Eu esqueci! O que eu devo vestir? Oh, isso deve ficar legal! Ok, deixa eu enxergar o espelho na minha bolsa rapidinho! Ei, Penny! Eu vim! Oi, pessoal! Me desculpe o atraso! Oh, garota! O que é que você está vestindo? É assim que ela se veste pela festa? Essa é uma escolha, eu acho! Caramba! Não! Não posso deixar minha câmera registrar isso! Sim, sinto muito dizer isso, mas você não está vestida de acordo! É um estilo fofinho demais! Eu não acredito que cometi um erro tão grande! Tem que haver algo que eu posso fazer pra consertar isso! Não! Nenhum desses laços funciona! Mas ainda são muito fofinhos! Chega de tiaras divertidas! Ah, espere! Eu tenho essas duas presilhas! Sim, isso pode funcionar! Vou soltar minhas tranças! Aqui vamos nós! Bonito e solto! Agora ao trabalho! Tudo bem! Piranhas apostos? Vamos lá! Eu vou puxar meu cabelo pra cima e depois colocar a piranha assim! Agora eu vou torcer meu cabelo e depois prender de novo! Em seguida só falta espalhar um pouco o cabelo! E vou precisar de alguns grampos pra que fique no lugar! Deslizou no lugar certo e ficou firme! Maravilha! Agora é claro que tem que fazer do outro lado também! Enfeito! Chega de olhinhas fofinhas na cabeça! Oi Penny! Eu voltei! Minha nossa! Amei demais o que você fez no cabelo! Ficou incrível! Não darei pra acreditar que você resolveu isso rápido assim! Uou! Confiram ela agora! O cabelo dela está muito melhor! Uou! Eu definitivamente preciso tirar uma foto dela agora! Sim! Passar fotos da gente! Vocês estão lindas! Esses fantasmas não sabem o que eles terão! O que tem de tão empolgante nesses jogos? Ela deveria limpar em vez de ficar jogando! Estou tentando me concentrar, mãe! Ok! Ótimo! Isso está muito empoeirado! Sofia! Há quanto tempo já tem essas meias? Parece que ela mora em um celeiro! Só meia! Ahn... Essa? Essa? Ela está uma atrocidade! Para consertar um buraco como este, é só seguir esse padrão! Continue assim, circulando em torno do buraco! Dê a volta de novo e de novo, até que o furo esteja todo fechado! Termine com o fio para dentro da meia! Hã? Minha meia! Ficou show! Obrigada, mãe! Você não está escondendo nenhum outro furo, né? Muito bem! Lembre-se, Sofia! Mãe, só tem uma! Esse ar-condicionado está congelante! Eu não tenho meu casaco, mas esse cobertor vai servir para isso! Entre aí, dedões! Esse cobertor é muito pequeno! Fala sério! Vamos lá, dedinhos! Ok, muito bem! Vou pegar minhas meias! Estão aqui! Espera! Não! Uma traça? Ei, você! Você está comendo minha cachimira? Você já era? Saia já daqui, sua traça ridícula! Ninguém come as minhas roupas assim! Diga adeus! Agora é consertar esses buracos! Corte a manga na altura dessa dobra! Livre-se do resto do suéter! Depois, use este pedaço para cobrir seu chinelo favorito! Dobre a manga sobre o chinelo e faça o mesmo com a outra ponta! Agora você tem pantufas! Perfeitas para manter seus dedinhos aquecidos! Quem precisa de meias quando se tem isso? Agora consigo ficar realmente aquecida! E para completar, um bom chá quente! Aquela coisa ainda está viva? Você venceu uma batalha, mas não a guerra humana! Tanto faz, traça! Mais uma segunda-feira para os livros! Ei! Aquele é o rapaz novo? E ele dirige uma moto? Ele é ainda mais bonitão de perto! Eu vou lá! Oi! Eu sou a Sofia! Você é novo aqui, né? Ok, entendi! Hoje foi meu pior dia! Eu me senti invisível! Problemas com garotos? Como você sabia? Este é ele! Deixe para mim! A mágica está toda nessa caixinha! Mas primeiro, vamos nos livrar disso! E disso! Agora olha para mim! Eu posso trabalhar com isso! Um pouco de batom... Agora sim! Meu trabalho está feito! Deixa eu ver você! Eu me sinto incrível! Você poderia usar isso? Meia calça? Recortando! Algumas tesouradas com cuidado! Você tem mangas novas incríveis! Estou perfeita! Obrigada! Te vejo depois! Vamos ver se ele vai me ignorar agora! Uou! O que é essa? Que mangas legais! Quer uma carona? Claro! Super funcionou! Segurança em primeiro lugar! Bora lá! E eles viveram felizes para sempre! Sorvete e boa música? Um sábado perfeito! Quase perfeito! Nada vai arruinar o meu dia! Coisa bem boa! Hã? Olá? Surpresa! Estou na porta! Isso é ótimo! Será que isso está acontecendo? Eu tenho que me trocar! Rápido! Cadê tudo? Espera! Lavanderia! O que eu vou fazer agora? Minhas coisas velhas! Será que tem alguma coisa aqui dentro? São as fábricas das minhas roupas velhas! Minha nossa! Espero que ela esteja bem! Isso! Ela foi raptada! O cano chuveiro! Ou tem um namorado novo! Pede! Eu vou entrar! Tive uma ideia! Eu posso enrolar isso na cintura! E amarrar com um nó! Mas não estou pronta ainda! Os lados podem ir para dentro! Assim! Para fazer outro nó! Puxo ele através! E então viro! Agora as mangas! E elas cobrem a mancha perfeitamente! Ficou lindo, né? Iupi! Lembrei de colocar meu telefone aqui dentro? Ah! Patty! Você está viva! Só estava tentando ficar linda para você! Vamos sair daqui! Desculpe! Essas flores são para mim? Desculpe por te deixar esperando! E você vale a pena! Ei! Esse jogo foi maluco! Foi cada chute que a gente deu! Os treinos valeram a pena! O que você vai fazer hoje à noite? Parece que eu tenho um encontro! Uau! Com o Theo? Vocês dois estão tão apaixonados! É! Você pode dizer isso! O que eu quis dizer foi... Sofia! O quê? As boladas me deixaram marcada! Não posso sair assim! Mas a esperança é a última que morre! Na verdade, eu tenho a solução perfeita! Tcharam! Duas meia calças? Juntas? Interessante! Comece com a que tem o tom da sua pele! Depois de colocá-la, põe a preta em cima! Continue! E fique em pé! Ficou bom? Vê alguma mancha? Nada de roxos aqui! É como se eu tivesse pernas novas! Obrigada, Betty! Por nada! Tchau! Convite pra uma festa! Eu posso ser a rainha do Léo! Nós ficaríamos tão lindos juntos! Opa! Eu estou bem assim! Oh! Dá pra melhorar um pouco? Uau! Por que eu fui chamada aqui? Não sei! Um cara bonito! Ah! Uma verdadeira dama nunca masca chiclete! Agora vamos! Ah! Sem toalha de novo! Que molhado! E aí? Ah! Por que suas mãos estão molhadas? Isso é inaceitável! Podemos fazer isso de novo, por favor? Vamos de volta para o banheiro! Ah! Deixa eu ver isso! Não! Mãos sempre secas! Sim! Ok! Obrigada! Melhor agora? De qualquer forma! E o seu comprimento? Aponte o braço um pouco pra baixo! Muito bem! Ok! Tente novamente! Thank you! Oi! Vamos pra aula? Ok! Julie! E aí, amiga? Oh! Ah! Tá tão quente aqui! Que mojo! Então, quais as novidades? É... Nada demais, eu acho! Ah, sim! Entendo! Oh! Psst! Naomi! Hello! Psst! Naomi! É o meu episódio favorito, com certeza! Por que ela não me ouve? As roupas deles serão tão lindas! Olá, pessoal! Oh! Ela está furiosa comigo agora! Ok! Isso é inútil! Desculpe! Com licença! Dá pra acreditar nisso? Oi? O que foi isso? O que foi isso? Mas o que você está fazendo? O que? Foi mal! Eu vou dar um jeito nisso! Desculpe por fazer essa bagunça aqui! Esqueci das minhas boas maneiras! Agora isso está fora do caminho! Obrigada! Um brinde aos bons modos! Por favor, não derrame! Não derrame! Olha! Nossa! Naomi! Ah! Aham! Acho que seu boné está tão na moda agora! Sim! Está! Nossa! Ela não vai parar de falar! Estou com muita fome pra esperar! Ai! Que quente! Ah! Mas o quê? Ops! Isso é nojento! Desculpe! Deixa eu te mostrar como se faz! Ok! Segura aí! Agora espere 30 segundos! 30 segundos? Mas eu estou faminta! Já deu tempo? Quase! Pode comer! Incrível! Hum! A temperatura perfeita! Faz bem menos sujeira, sim! Bem melhor! Sem sopa a mais, né? Desculpe! Está tudo bem! Não se preocupe! Eu vou esperar nessa! Ah! O que você estava dizendo antes? Algo sobre o meu boné? Ainda bem! Agora eu posso comer em paz! Ah! Estou com tanta fome! Eu poderia comer um boi! Oh! Oh! Desculpe pelo atraso, amiga! Aham! Eu tenho uma história! Aham! Ei! Aqui! Ei! Dois pratos de macarrão! Bom proveito! O momento é agora! Então, eu estava no carro e... Será que dá pra respirar aí? O quê? Desculpe! Acho que é hora de comer! Oh! É melhor eu atender! Só um pouquinho, tá? Até mais! Até mais! Hum! O quê? Oi? Olha o seu rosto! Hum? Oh! Um pouco de molho, hein? Tudo bem! Obrigada por avisar! Na próxima vez, use um garfo e uma colher! Aham! Pegue e gire assim! Sem sujeira! Captou? Brilhante! Ok! Posso voltar agora? Bom proveito! Uhum! Tchau! Desculpe! Agora, onde eu estava? Ah, sim! No meu espaguete! Delícia! Ah! Isso é impressionante! E nada mais de molho pela boca! Uau! Eu tenho que testar isso! Hum! Esse DJ é ótimo! Todas as músicas dele são demais! Um brinde, amigas! Desde a decoração até os fetiscos! Essa festa tá incrível! Fala sério! Aquela garota está bem! O que ela tá fazendo com aquela bebida? Hum! Finalmente! Ok! Super estranha! Uh! Tenho que pegar a minha fruta! Hum! Uau! Qual o problema dela? Não terminei ainda! Feito! Nossa! Continuem dançando! Outra festa, hein? Vamos! Sente e relaxe! Se você quer beber algo, segure assim e vá tomando delicadamente! Viu? Estou progredindo! E quando chegar no final, pare antes que estiver totalmente vazio! Interessante! Ok! Estou tomando! Tomando! Quase no fim! Ok! Tchauzinho! Obrigada! Essas bebidas são boas! Essas bebidas são boas! Tim-tim! Ok! Hum! Hum! Gostei dessa! Uau! Você realmente deixou esse lugar lindo! Hum! De repente, fiquei morrendo de fome! O bom é que tem tudo isso! Vou guardar pra depois! Posso comer? Só depois de usar isso! Ok! Não! Ah! Claro! Dã! Vou colocar aqui! Minha nossa! Uma colher? Não é melhor que meus dedos! Hum! Que delícia! Eu amo saladas! Que horror! Preciso de algo doce! Essa garota foi criada em um chiqueiro! Não consigo alcançar! Oba! Hum! Ah! Nossa! Que maravilha! Uh! Oh! Não! 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 Isso está super seco! Agora sim! Oh! O pior som de todos! Como isso veio parar até aqui? Hum! E eu? Oh! O bom é que eu tenho isso! Hum! Hum! Fazer sujeira é uma delícia! Não tem guardanapo? Sem problemas! Minha nossa! É ainda mais nojento! Ah! Assim é melhor! Pare já com isso! Isso vai no seu colo! Tá vendo? Experimente! Assim! Muito bem! E este garfo? Sim! Ele pega um pedaço de cada vez! Hum! Delícia! E faz bem menos sujeira, né? Parece que é hora da festa! Oh! Tá coçando tanto! Olá! Oh! Hã? Erro clássico! Hã? Eca! Ele deveria saber que não se faz isso! Né? Urgh! Bem, e aquele rapaz? Oh! Como as coisas mudaram! Meu nome é Naomi! Que cavaleiro! Tchau, tchau.